A mulher rural em Moçambique é uma mulher que responsabiliza-se da segurança alimentar. A segurança alimentar em Moçambique está na mão das mulheres. 80% da produção alimentar é feita por elas. Depois, lá na própria zona rural, temos a mulher batalhando para que a próxima geração de mulheres, ou seja, a sua filha, tenha uma vida diferente. Como? Através da utilização dos rendimentos que ela tem na própria agricultura, ela usa para a educação da sua filha, usa para a saúde da sua filha ou dos seus filhos, mas a miúda também está incluída. E no momento da opção sobre se vai educar o rapaz ou a rapariga porque há pouco dinheiro, ela procura fazer a poupança necessária para que a rapariga também tenha espaço de poder ir à escola. E depois, ela alfabetiza-se. E alfabetizar-se é na consciência de aumentar os seus rendimentos familiares e também na consciência de poder educar melhor a sua filha e transmitir novos valores da sua filha. Na zona rural, a mulher tem a responsabilidade de produção, tem a responsabilidade do comércio, tem a responsabilidade do abastecimento de água à família, tem a responsabilidade de transitar os produtos da zona rural para a zona urbana. E quando nós vamos à zona urbana, encontramos a sua companheira que está na zona urbana, no setor informal, que vem buscar nesta mulher rural os produtos e leva para a zona urbana. Música 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 Tchau, tchau.